Quero prestar aqui uma homenagem ao nosso querido teatro José de Alencar, que no dia 17 de junho agora completa 110 anos, um dos mais importantes equipamentos culturais e arquitetônicos do Brasil, que foi inclusive tombado em 1964 pelo IFAM como patrimônio nacional. Palco de grandes artistas, de grandes apresentações locais, nacionais e internacionais. Tanto quero aqui deixar o meu abraço de gratidão, de carinho a todos os artistas cearenses e a todos que fazem no dia a dia o teatro José de Alencar e dizer que nós respeitamos e cuidamos da cultura do Ceará. Um abraço e parabéns ao teatro José de Alencar. Tchau, tchau.